Olá pessoal da XM Moçambique, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar de três coisas importantes para qualquer iniciante em Forex. Essas três coisas eu dividi porque eu acho que qualquer um que entender e dominar essas três coisas estará começando a se preparar para operar no mercado Forex e fazer análises um pouco melhores, depois, reduzir a emoção que aflora sempre que qualquer um pensa em ganhar dinheiro, entrar no mercado Forex. Isto é real, as pessoas estão ganhando dinheiro com isso sim. Então, para que você tenha todo o cuidado possível, é preciso que você busque conhecimento. Como eu falei no outro vídeo que eu deixei aqui, se você não assistiu, procura aí o vídeo na página e você vai entender. Hoje eu vou falar de três coisas importantes que você tem que buscar, entender, que você tem que pesquisar para que tenhas um pouco de desenvolvimento mental. Olha, por que eu falo de Forex? Porque, dentre todas as fontes de renda que temos aqui em Moçambique para jovens, Bolsa de Valores, é um pouco complexo aceder porque não existe facilidade no registro. Eu já tenho um registro na Bolsa de Valores de Moçambique e invisto por lá, mas não é tão fácil se registrar. Você precisa organizar os documentos e tudo mais, ligar para eles, mas depois é simples. Comprar e vender já é simples. Eles são muito rápidos e eficientes e atendem bem as pessoas. Mas o mercado Forex é um mercado que você pode investir, tem a vantagem da alavancagem, que lhe dá aí um crédito excepcional e faz com que as pessoas tenham oportunidade de conseguir faturar um pouco mais em dólar. E por ser uma fonte dolarizada, com o que estamos passando, a inflação que estamos vivendo nos últimos dias, faz ser uma fonte com uma boa aposta para pessoas que querem ganhar em dólar, que querem monetizar em dólar, porque acabam ganhando um pouco melhor acima da inflação. porque é dólar, e apesar do dólar estar também em uma constante desvalorização e inflação que está acontecendo nos Estados Unidos. Mas vamos lá para o que interessa. Hoje nós vamos falar das três coisas. Quais são essas três coisas? Psicologia. Psicologia é como você pensa, como você age no mercado. E análise fundamentalista, análise técnica. Essas três coisas são as três coisas mais importantes no mercado Forex. Ok, existe o básico do mercado que você tem que conhecer. Existem os candlesticks, os gráficos que você tem que conhecer, as entradas, os stop-loss, que eu já falei aqui. Stop-loss é limite de perda que você tem que ter, limite de ganho que você vai colocar. Existe tudo isso que basicamente faz parte da gestão de risco do seu ativo, do seu dinheiro. Quando você coloca seu dinheiro no mercado, você tem que fazer gestão daquele dinheiro para que não se perca. E não é só no mercado. É em qualquer parte em que você estiver a fazer um investimento, você precisa fazer investimentos racionais e lidar com aquele dinheiro para que não aconteça uma perda, assim, evaporar o dinheiro tudo, toda uma vez e você ficar frustrado. Como eu já referenciei no outro vídeo que você tem que assistir, sobre os riscos do mercado Forex. O mercado Forex não são só flores. Tem espinhos aqui. E você tem que estar preparado para aceitar esses espinhos e dizer, cara, eu estou entrando aqui com o risco que eu conheço. Eu sei que esse mercado é arriscado, então eu estou a entrar com risco. Então, para eu reduzir o risco, vou buscar conhecimento, como eu falei na outra aula. Então, psicologia, análise fundamentalista e análise técnica. Essas três coisas fazem um trader começar a ser lucrativo. Quando o trader, ou seja, o operador, o especulador, olhar para essas três regras, começar a estudar a psicologia e utilizá-la, colocar em prática a psicologia, e começar a estudar a análise fundamentalista, e colocar em prática, começar a estudar a análise técnica, e colocar em prática, tem muitas chances de melhorar o seu jeito de operar. Tem muitas chances de desenvolver-se no mercado Forex e passar a ser lucrativo consistentemente. Entenda uma coisa. O conceito de lucrativo no mercado Forex não é um conceito que coloca você como alguém que nunca perde. Não. É um conceito de alguém que aceita que existem perdas, mas eu consigo sair lucrativo. Ou seja, no positivo, até mesmo para uma empresa, quando você administra uma empresa, você tem despesas. Tem despesas que são coisas, o dinheiro perdido. É um dinheiro perdido porque não traz retorno. Tem custo. Que você é o dinheiro que você gasta com mercadorias, com aquele produto que você quer. Então, para aquele produto chegar ao mercado, existem despesas, pequenas despesas que você vai gastando só para vender aquele produto. Então, querendo ou não, no mercado Forex, você tem que tomar algumas perdas como despesas, mas o teu objetivo é sair no positivo. Ou seja, você pode entrar em várias operações e sair com, vamos supor, cinco. Você entra em cinco, mas você falha duas e acerta três. Falhaste duas e acertaste três e saíste no positivo. Isso significa que você não está a somar perda, apesar de ter perdido. E é aqui onde entra o conceito da psicologia no mercado Forex, que é você dominar o seu psicológico. Você saber como reagir às situações do mercado. Porque o mercado não tem um sentimento para dizer que este é o Lúcio, este é o Alberto, então eu vou ter ânimo leve com o Alberto. Não. O mercado está acontecendo, está subindo, está descendo. O gráfico, o preço está reagindo a situações que acontecem no mercado. E são vistas ali por vários espectadores que estão também apostos a comprar ou vender. Então, o mercado acontece. Você pode comprar e o mercado cair. Você comprou, o mercado caiu e você perdeu dinheiro. Quando você tem uma perda, você tem que ter a capacidade psicológica de entender que uma perda não é um fim. E perder é uma coisa normal. É uma coisa normal. Mas, claro que você vai precisar dominar e entender se eu perdi foi por quê. Então, essa é a parte psicológica que entra. Você precisa conhecer o porquê que você compra, o porquê que você vende, como é que são suas emoções dentro do mercado, ao que você reage. Por que você entra assim sem pensar às vezes? Estás a ver que o preço está a subir e achas que aquilo vai continuar a subir e compras. Qual é a emoção que você sente quando você perde? Você quer comprar mais? Ah, agora quero comprar mais, perdi. Vou procurar recuperar esse dinheiro. Esse é um comportamento emocional. E faz com que você some mais perdas. Então, é um comportamento prejudicial para o seu desenvolvimento e para a sua lucratividade no mercado Forex. Então, significa o quê? Que você tem que dominar isso. Quando você começar a perceber comportamentos que vão te colocar no negativo, você precisa ser capaz de segurar as suas emoções e dizer, pare. Agora, pare. Chega. Eu não vou fazer mais isso hoje. Vou me preparar. Vou tentar me recompor e volto no mercado com uma análise mais racional, mais técnica. Certo? Então, esse domínio emocional é importante para que você seja lucrativo. Porque se você não dominar essas emoções, não controlar esse desejo de querer negociar a qualquer custo, querer ganhar dinheiro a qualquer custo, achar que você pode usar lotes altos, porque você é imune, achar que... Ignorar todas as regras de risco, porque você está completamente dominado pelas suas emoções, pelos seus desejos, você vai acabar se lixando e você vai reclamar, vai apontar às outras pessoas, com o mercado Forex e vai dizer que isto não funciona. Porque você vai somar só perdas. Por quê? Porque tu não tens controle emocional. Tu não tens controle psicológico. Tu não estás a agir como deve ser. E tu não entendes o pior. E tu não entendes ou aceitas que essa responsabilidade é tua. Que tu tens que ser capaz de dominar isso. Para que isso não te domine. Para que você não seja escravo disso. Então, essa é a primeira parte do mercado que você tem que dominar. Todo iniciante tem que ter essa consciência. É uma consciência fundamental. É uma consciência fundamental para o seu crescimento, seu desenvolvimento no mercado e para melhorar as suas análises. Para melhorar o seu comportamento perante os gráficos. Para te monitorar. Você, diante da tela, você dizer não. Isso aqui é muito emocional. Não estou a ver nada de técnico aqui. Estou a ver tudo emocional. Não faz sentido eu comprar aqui. Não faz sentido eu vender aqui. Essa vela não está dizendo o que realmente eu estou pensando. Talvez é a emoção que está me interferindo. Então, é basicamente isso que você tem que dominar. Terminando a parte da psicologia, vamos para a análise fundamentalista. A análise fundamentalista é uma das estratégias para comprar e vender no mercado Forex. É uma das estratégias para você identificar oportunidades de compra ou de venda no mercado Forex. Ou seja, o que você faz? O que é análise fundamentalista? Praticamente, você procura por indicadores macroeconômicos. Olha por indicadores macroeconômicos, ou seja, indicadores de um país e, por exemplo, PIB, taxa de juros, preço ao consumidor, desemprego. Você olha tudo isso, inflação, e você toma decisão baseado nessas informações. Olhando para essas informações, você percebe o que? Eles estão a aumentar a taxa de juros. O que isso causa para o país? Qual é o impacto disso? Será que eles querem reduzir a inflação? A inflação está nos ares. A taxa de desemprego está alta. Então, a partir do indicador de empregabilidade, você vai conseguir identificar qual é o comportamento ou o que vai acontecer com aquela economia nos próximos tempos. E existem as informações importantes que algumas instituições financeiras daquele país vão oferecer. E aquelas instituições movimentam o mercado baseado no sentimento dos investidores. os investidores têm expectativa sobre o que vai acontecer. E eles estão ali escutando, ouvindo, por exemplo, o presidente da BCE falando. Quando o presidente da BCE fala, você percebe que, ok, aqui alguma coisa vai acontecer com o euro. Alguma coisa vai acontecer com o euro. Quando o presidente do Federal Reserve fala, você já consegue perceber que alguma coisa vai acontecer com o dólar, seja de positivo ou de negativo, baseado no que ele vai falar. Então, algumas instituições financeiras daquele país irrelevantes mexem com a moeda do país, mexem com a moeda, com o valor da moeda e podem fazer com que aquela moeda valorize ou desvalorize. E, baseado no sentimento das pessoas, o que as pessoas acreditam que vai acontecer, o mercado pode antecipar e subir, baseado nisso. Então, existem sites, como é que você faz? Você procura em sites, existem sites específicos que apresentam calendários econômicos e ali aparecem com sinalização. Se vocês quiserem que eu abra um site e mostre para vocês como funcionam as notícias, deixem aqui nos comentários, dê um like e partilhem este vídeo aqui para eu poder ver se realmente vale a pena fazer isso ou fazer um outro vídeo explicando esse fato. Então, existem sites que apresentam calendários econômicos, sites que apresentam informações sobre a economia daqueles países e você vai nesses sites e se informa. E você tem que se preocupar com isso, por quê? Porque existem momentos no mercado que você não pode negociar, porque talvez você não tenha habilidade de negociar com análise fundamentalista, porque habilidade é diferente de conhecimento. Você pode ter conhecimento, mas não ter a habilidade. Por quê? Porque não tem já prática, porque você não faz ou não executa, você ignora esse fato. Então, quando você ignora esse fato, você está propenso a falhar. Por quê? Porque não tem a habilidade certa, apesar do conhecimento. Certo? Acho que você já diferenciou. Ok. Entendemos sobre análise fundamentalista. Agora vamos falar sobre análise técnica. Análise técnica é baseada num conjunto de indicadores do passado. Ou seja, no gráfico, existem três tipos de gráfico, de candlestick, de linha e tem outro gráfico de... já me esqueci o nome, mas ok. são esses três tipos de gráfico de vela. E vocês vão, quando entrarem no mercado, vocês vão ver o gráfico, irão ver ali o gráfico de linha. Aquele gráfico é a manifestação do preço. O preço está acontecendo naquele gráfico. Significa que se o gráfico está descendo, está subindo, aquele é o preço. E ali, as moedas aparecem, moeda base e moeda de cotação, como eu já expliquei no outro vídeo aqui, muito relevante, que eu acho que você tem que ir lá assistir, deixar teu comentário. Então, se o preço, se o preço começa a andar naquele gráfico, você vê aonde, aonde as situações se repetem durante o processo. Como é que o mercado se repete? Certo? Se repete como? Como é que algumas situações no mercado se repetem? E você vai estudar aquelas situações. Existem vários manuais, existem vários professores que explicam isso, vários sites que explicam isso. Porque essas situações que acontecem no mercado já foram estudadas, você não será o primeiro a estudar, você não vai buscar ou pesquisar como isso acontece, não. Existem comportamentos técnicos que o mercado faz que você vai procurar entender. Então, você já vai ver onde é que é suporte, onde é que é resistência. esse já é um conceito básico da análise técnica. Onde é que é suporte, onde é que é resistência, onde é que é quebra de estrutura, como é que funciona a estrutura do mercado. Tudo isso é para você conhecer como é que aquelas situações vão se repetir no futuro e como você pode identificar aquela situação. Uma certa situação. E a partir daquela situação, você fazer uma compra ou venda. Certo? Se você não está entendendo, eu vou fazer um outro vídeo explicando análise técnica e um outro vídeo. Se vocês partilharem, darem like, comentarem aqui, eu sentir que existe essa necessidade, vou fazer um outro vídeo da análise fundamentalista explicando. Então, estamos juntos. Se você gostou desse vídeo aqui, desse resumo, que eu expliquei três coisas, psicologia, análise fundamentalista e análise técnica, que é o conjunto de indicadores do passado que você vai identificando e vai percebendo que está acontecendo coisa X no mercado e isso provavelmente vai acontecer porque no passado aconteceu, porque no passado existe algum sinal desse comportamento. Então, agora vai acontecer porque sempre que quando existe um pico, existe uma pequena retração, então vou comprar na retração e assim sucessivamente. Estamos juntos e esse é o começo.